Fala galera, aqui é o Bucky e serei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje, trazendo aí novidades sobre a segunda temporada na Netflix. É isso mesmo, para vocês entenderem toda essa história melhor, eu peço que fique até o final do vídeo. Deixe aí galera, seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa Tropanet, você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo, se antes se inscrever e ativar o sininho, para o YouTube estar notificando a todos vocês quando sair um vídeo aqui no canal do Bucky. Galera, na descrição eu vou deixar aí o meu Instagram, arroba canal do Bucky. Toda vez que sair um vídeo, eu coloco lá, eu posto no meu Instagram para todos vocês estarem cientes. E logo abaixo também o link do grupo do Discord e também o grupo do WhatsApp. Lá você pode fazer amizades, postar seus vídeos, enfim, falar sobre anime. São grupos aí voltados para animes, otakus e também nerds. No caso são três grupos aí praticamente quase lotados, só falta você lá, estamos esperando você. Beleza? Galera, só para encerrar os recados, eu quero agradecer a todos vocês, já estamos chegando a marca aí de 20 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês, peço desculpa às pessoas que eu não conseguia responder aí. Mil desculpas porque é muitos comentários, é muitas pessoas comentando. Eu peço desculpa galera, a todos vocês. Toda vez que consigo responder, eu respondo vocês aí com todo carinho e atenção possível. E relembrando galera também, aí muitas pessoas estão reclamando que não estão recebendo um vídeo assim que eu lanço. Então eu sempre peço para ativar o sininho para o YouTube estar notificando você. Não é só se inscrever no canal, ativa o sininho. Porque como eu disse aí, breve, breve, eu vou escolher várias pessoas para divulgar aqui no canal. Você pode ser uma delas. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, no dia 10 de outubro aí, tivemos o primeiro Splitcore da segunda temporada. É isso mesmo, tivemos o primeiro episódio da segunda temporada. No caso aí, foi um episódio muito, muito, muito interessante. Como vimos aí, Kyojuro Renguko antes de entrar aí no Trem Infinito. E galera, estava tudo perfeito. A animação, a dublagem aí, no caso, dublagem japonês, estava tudo perfeito. E também aí, relembramos aí, Kyojuro Renguko e sua magnífica performance como um Hashira e também como um super-herói. E domingo agora, teremos aí o segundo episódio. No caso aí, esse segundo episódio já passa aí no filme de Kimetsu no Yaiba com cenas extras. Então assim, é muito importante a todos vocês assistirem. Porque aí, no total, contando o primeiro Splitcore com o segundo Splitcore, serão 18 episódios. Mas é o que interessa a todos nós aí, no caso, é ver aí Kimetsu no Yaiba a segunda temporada na Netflix. Todos nós estamos ansiosos esperando por isso. E recentemente, eu recebi aí uma foto aí de uns inscritos do canal, que não é aqui do Brasil. Que ele estava assistindo Kimetsu no Yaiba a primeira temporada na Netflix. E ele aí grifou pra gente, galera, que futuramente novos episódios estarão disponível. Possivelmente, então, podemos ter aí Kimetsu no Yaiba a segunda temporada na Netflix ainda esse ano. Então, galera, eu já fiz um vídeo aí um tempinho atrás falando sobre isso. E possivelmente aí, lembrando a todos vocês, que a segunda temporada é dividida em dois Splitcore. Então sim, a Netflix pode trazer ainda em janeiro o primeiro Splitcore e depois em abril trazer o segundo Splitcore. Tá, Buck, mas eles não vão trazer o filme? Galera, não compensa a Netflix pagar pra trazer o filme e depois trazer o primeiro Splitcore da segunda temporada. Porque o que acontece? Como eu disse a vocês, o primeiro Splitcore é relacionado aí ao arco do trem infinito. O arco do... onde vimos no filme e também veremos no primeiro Splitcore da segunda temporada. Então não compensa, seria, digamos, é bem grosseiro mesmo, algo muito idiota aí da Netflix fazer isso. Trazer o filme pra depois trazer o primeiro Splitcore da segunda temporada. Isso não é cabível pra empresa nenhuma. Então o que acontece? Sim, podemos ter aí, digamos, 80% aí de certeza. O ano que vem começaremos a ver o primeiro Splitcore da segunda temporada na Netflix. Mais precisamente em janeiro e em fevereiro. E eles podem ir trazendo aí o segundo Splitcore aí, que é o arco do Distrito do Entretenimento, lá pra maio ou junho na Netflix. Buck, vai vir dublado? Galera, o primeiro Splitcore, eu acredito que venha sim dublado na Netflix, porque aí eles só dublariam um episódio. No caso aí, os outros episódios, eles podem estar retirando do filme. Mas lembrando, teremos cenas extras. Então eles teriam retrabalho aí de redublar essas cenas extras. E seria algo de agrado para todos os fãs. Então vamos aí, no caso, botar algo na cabeça. Podemos sim ver a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba na Netflix aí em 2022. Separados aí em Splitcore. O primeiro Splitcore aí é em torno de janeiro e fevereiro. O segundo Splitcore é em torno de junho, no máximo julho. É isso. Buck, dublado? Sim, podemos aí assistir dublado. Porque lembrando, o segundo Splitcore aí vai ser lançado em dezembro. Então assim, eles teriam aí, digamos, uns seis meses para estar dublando aí esse segundo Splitcore. Também, galera, a gente está com uma dublagem aí bem rápida, bem rápida, bem rápida. Assim como foi com Jujutsu Kaisen, Boku no Hero, enfim, vários outros animes. A dublagem aí dos animes atualmente está muito mais rápida do que os anos anteriores. Antigamente, a gente esperava dois, três anos para esperar uma dublagem de um anime. Eu mesmo, para a Cavalos do Zodíaco, tive que esperar uns três anos para a dublagem. Tanto que assim que eu comecei a assistir animes legendado. Então assim, eu acredito que o ano que vem, veremos sim Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada na Netflix. Beleza, galera, era mais isso para passar essas informações a todos vocês. Galera, aqui no canal temos mais de 300 vídeos aqui para todos vocês relacionados a animes. Então é muito importante você procurar outros vídeos aqui no canal e estar assistindo aqui com a gente. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.